E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porém, hoje, meu amigo Jack... Ô Jack, vamos passear, Jack? Ele tá mais de boa ainda, porque eu vou levar ele pra passear comigo e a gente vai numa missão, galera. Ele vai numa missão junto comigo, tá ligado? O Jack, cês tá ligado, porque ele é o cachorro aqui da casa e ele tem hora que fica meio sozinho. Eu sinto que ele, tipo assim, ele gosta de uma companhia. Toda vez que o Jack conhece outro cachorro, ele fica bem animadinho, assim. Ele quer brincar com outro cachorro. Se for um cachorro, ele quer furumfar, sabe? Jack é cachorro doido, né, mano? Cachorro louco da cabeça aí. E, gente, já faz um tempo que eu tô pensando no que eu vou fazer hoje. Que, no caso, é procurar um irmão pro Jack. Eu tô querendo, sim, arrumar outro cachorro e um irmão pro Jack. Não sei se eu posso pegar uma fêmea, porque eu acho que o Jack ia achar que ia ser a esposa dele. E o Jack tem que ser um cachorro solteiro, pelo menos por enquanto. Jack, um dia você vai casar, tá? Um dia você vai casar, mas muita calma nessa hora, ok, cachorrinho lindo? Ok ou não? Tá combinado, né? Combinado, então. E, mano, tô saindo daqui agora e tô indo lá num pet shop pra gente dar uma olhada nos cachorrinhos que tem lá. Eu já pensei em algumas raças que eu acho legal, algumas raças, assim, que eu acho que combinaria junto com o Jack, que eles iam se dar bem. E eu quero que vocês me ajudem também nas opiniões aí. É claro que o que vai mandar lá na hora é o que o sentimento bate mais forte, assim. Então vamos com calma. Mas me ajuda aí nos comentários, beleza? Ô, Navarro, você acha que o Jack vai gostar se eu der um irmão pra ele? Se eu não gostar, só não vai me aparecer com o pastor alemão aqui, né? Que aí vai ficar ruim pro bichinho. É, então, um pitbull, né? Já pensou? Se um pitbull, o Jack ensinar o pitbull a morder os outros só por causa que relou na minimoto, aí... Estamos ferrados. Aí ferrou, né? Aí ferrou. Aí só vê pessoas saindo com a batata de perna pra fora daqui de casa, aí vai... Aí não vai dar certo, não. Não dá, melhor não. Aí não, mas eu acho que ele vai gostar de um companheirinho, né? É uma raça pequena, né? Um filhotinho ali. É, um menorzinho, né? Companhia, né? Companhia. Ou então até um grande, né? Vamos... É, vamos analisar. Vou levar você junto comigo lá pra você me ajudar. Não, então vamos. Vamos lá. Lembrando, hein, gente, que tá saindo vídeo aqui todo dia, meio-dia, quatro da tarde e oito da noite. Então fica ligado aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E, bom, bora, Jack? Deixa eu pegar aqui sua coleira. Cadê sua coleira? Tá na mão. Vem, Jack, vem. Vem, cachorro. Bora. 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 Sabe que ele consegue subir? Ih, será? Vamos ver, Jack. Vamos ver se você é brabo. Ih! Xiii! Tem que dar uma ajuda pra ele, hein, Navarro. Vem aqui, Jack. Dá um apoio pra ele, aí. Vem aqui. Tem que dar um apoio pra ele, aí. Deixa eu pegar você no colo, irmão. Vem, né? Não quer não. Ele quer assim, ó. Ele quer ir passear, esse gordinho sapéca. Vem, Jack. Essa é a hora. Vamos passear aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Ele tá me levando no colo, gente. Ele tá indo aonde? Ai, meu Deus do céu. Tá indo aonde? Vai soltar uns pelos aí, hein? Ah, não tem problema, gente. Mano, esse cachorro aqui com o irmão vai ser uma figura, hein, rapaziada. Imagina o outro pug da mesma raça. Vai ficar feliz, hein, velho. O outro pug também seria legal, né? Olha a cara dele de feliz já. Olha a cara dele. Ele gosta de passear, mano. Vamos lá conhecer o irmão. Bem sapeca, Jack. Bem sapeca mesmo. Bom, vamos lá? Partiu procurar um companheirinho pro Jack. E vamos ver o que vai ter lá, mano. Se eu vou me encantar por algum. Tô bem ansioso pra isso, viu? Sério mesmo. Tô bem ansioso e eu tenho certeza que se tiver um cachorrinho novo aqui em casa, vai trazer uma alegria muito grande. Então, bora lá? Vamos ver se a gente não vai conhecer hoje o nosso novo companheiro. Bora! Rapaziada, esqueci a coleira do Jack, mano. Então ele vai ter que ir aqui no braço mesmo. Porque ele é meio louco. É perigoso ele sair correndo aqui, ó. Pra ver se tá tudo no meio dos carros. Aí já viu, né? Então, pô, você tá pesado, hein, mano? Você tá ficando meio gordo, parece, cara? Tá ficando meio gordinho, ó. Bom, vamos lá, rapaziada. Chegamos já. Vamos ver o que que tem ali. Aí, rapaziada, chegamos aqui, mano. E vamos ver o que que temos aqui, Jack, pra você conhecer. Ô, Jack, isso aqui dá um irmãozinho, hein? Olha, eles gostou do céu. Eles tão abonando o rabinho. E aí, cara, beleza? Beleza ou não? Tá de boa? Nossa, esse aqui é atentado, hein? Olha aí, o jeito que pula. Tá dando um lé aqui no peludinho, ó. Meu Deus do céu, velho. Eles são muito bonzinhos, né? Oi? Olha aí, olha aí, viu a câmera. Esse aqui viu a câmera e já ficou agitada. É, você tem jeito pra ser youtuber, hein, cara? Esse aqui também, ó. Hã? Olha aqui, esse aqui, vê a câmera aqui, ó. Gosta? Aham. Você é louco? Temos um artista aqui, será? É, rapaziada, tem uns cachorrinhos muito bonitinhos, né, mano? Tipo, ó, esse peludinho aqui também, eu acho bonitinho, ó. Esse é chih tzu esse aqui, será? Acho que é chih tzu, né? Olha aí que bonitinho, mano. Peludinho. E o Pugzinho também é a coisa mais linda, né, mano? Olha pra você, cara. Você é todo pequenininho. Olha esse tamanzinho. Olha o tamanzinho dele, cara. Olha o tamanzinho disso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Volta lá, volta lá, volta lá, cachorrinho. E você? Que tamanho que você é, hein, velho? Olha o seu tamanzão. Olha esse aqui, ele tá mais quietinho, esse aqui, ó. Ih, Jack, lá. Te metendo bronca, ó. Falei, fio. Vamos, tá abrindo comigo aqui. Esse aqui, ele tá pequenininho, ó. Fica bem filetinho, ó. Olha, não tem nem dente na boca ainda, querendo morder minha mão. Né, rapaziada? Não tem nem dente, querendo morder minha mão. Vê se pode isso aí. Tem uns outros aqui, ó. Esse daqui é mais preguicinha. Oi. Bom dia. Vamos acordar ou não? Vamos acordar? Vamos acordar? Você tá bem aí? Hã? Tá tirando nenhum relaxamento? Hã? E você? Você viu que eu tava fazendo carinho na barriga dele? Deitou também? Olha, mano, que bonzinho. E você? Ah, ó, ó. Olha lá, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Não tava deitado de barriga pra cima, eu fiz carinho na barriga dele, os outros tu deitou também? Três deitados, seu sem vergonha. Ô, meu Deus, mano. Qual graça que é essa aqui? É, salsicha esse aí? Esse aqui é o Bacê. O Bacê esse aqui. Isso aí botaram o povo e o cachorro quente. E aí? Do hot dog esse aqui? Cara, você é bonito, hein? Você é bonito, ó. Gostei de você. Você é bem legal. Gostei de você. Você é um cachorrinho legal, viu? Ó. Tá bem alimentado. Olha a barrigona cheia. Tá grande. Ah, você tá comendo, bichinha. Tá comendo, hein? Olha aí, ó. Olha o jeito que ele gosta, mano. Como que pode, né? Cachorro é uma coisa muito legal, né? Olha o jeito que ele gosta de um carinho, mano. Olha esse aqui. Olha o tamanzinho. Esse aqui é ela, não é não? E o Jack vem conhecer todos junto comigo, né? Sabe o que é ela, né? Olha o tamaninho, gente. O tamanho da minha mão. Tá ligado? Qual raça que é esse aqui? É o Pincher. Pincher? Nossa, o famoso Pincher. O Pincher que mete o louco. O Pincher vai dar bom, hein, mãe? Pincher, você tá ligado que ele bota mais respeito com o Pitbull, né? Ainda mais junto com o Jack, né? Ele bota mais respeito com o Pitbull, Pincher. Vamos levar os três. Esses aqui é brabo, hein? Olha lá. São os mais gente fina esses aí. É o trio ternura esse aqui, ó. É que se você levar um, leva os três, hein, mãe? Nossa, mano. Deixa eu separar. Já pensou três desses dentro da casa pra falar pra você, hein, rapaziada? Abriu um canil. Não, bicho, pega, tá? Canil do 021. Você vai achando que eles não é bagunceiro, não. Aí, a cara, olha, tu é tentado, rapaz. Só a cara de santo. Olha lá, olha, ele é salsichinha. Ele é aquele escumpridinho. Ele é aquele escumpridinho, ó. Olha aqui o tamanho dele. Já tive um desse. Hã? Bonzinho, né? Será que morde as coisas? Olha lá, ó. Olha lá, já deitou. Fim de morto. Primeira coisa que ele vai aprender. Fim de morto. Agora. Trolei minha mãe, meu cachorro morreu. Olha lá, tipo, olha lá. Chega lá e fala, cachorro, fim de morto. Ele nem se mexe, velho. Ô. Quarto? É desse que você precisa, mano. Olha só, mano. Da hora. Mas você não precisa ficar com ciúme aí também. Vocês aqui também estão animados. A galera aqui está agitada, ó. Olha que fofura. A galerinha aqui está agitada. Olha aí. Hã? Esse aqui, a cara dele. Quer pular aqui. É, Jack, você já foi desse tamanho. Já. Já. Agora aqui, ó. A bola de pelo que você virou, cara. Você virou uma bola de carne. Enorme. Tu virou uma bola de carne, cara. Você olhando pra ele, velho, não tem nem como não falar que não é atentado, né? Não, não dá. Olha aí. Olha isso. Montes. Subindo em cima dos cheats. Agora os cheats aqui já estão metendo bronca nele. Falou? Sai daqui. Seu playboy. Rau. Rau. E você é muito bonitinho também. Só que esse aqui é mais filhotinho, eu acho, né? Esse aqui parece que está um pouquinho maior, né? Esse aqui é um pouquinho maior que o outro. Esse aqui é bem fioque. Olha aqui. Olha lá. Esses carinha aqui eu vou te falar, hein? Deita. Deita. Ó. Já aprendeu, Navarro? Já aprendeu. Já aprendeu a deitar? Já treinado. Deita também. Deita também. Deita também. Vem aqui. Deita. Olha lá. Já era. Hã? Tudo treinado. Ai, meu Deus, gente. Eu tenho que ensinar a mijar de ponta da cabeça. Eu estou abismado. Eu estou abismado, velho. Eu estou abismado. Isso é muito bonzinho. Isso é muito bonzinho. Sério, mano. Não, meu Deus. Fica triste também, não. Só porque eu estou dando carinho neles ali, ó. E os três é bonzinho. Gostei deles. Gostei deles, rapaziada. Bom. Me ajuda aí, deixando nos comentários, o que vocês acham aqui que poderia ser um irmãozinho para o Jack. Eu vou estar de olho nos comentários de vocês. Então capricha aqui abaixo. Eu vou dar uma namorada com eles aqui. Agora eu vou pensar aqui o que seria mais da hora assim lá para casa. Pelo vídeo, eu não sei se vocês percebem qual que eu gostei mais aqui. Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho, beleza? Bom, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo. Eu estou de volta. Então fica ligado aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que está saindo. Por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.